Justiça em Sena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana de Boca na Urna. Toda a cidade de Temislândia inveja a grande amizade entre Ediberto e Onofre. Os dois são muito próximos, mesmo com as diferenças de opinião. Enquanto Onofre é casado há 20 anos com a Geni, Ediberto é um solteirão convicto. O Onofre é filiado ao Partido Liberal Conservador. Já o Ediberto é membro do Partido Conservador Liberal. E assim, eles convivem quase que harmonicamente. Neste momento, Onofre está mostrando sua nova casa para Ediberto. Mas está de cabeça para baixo, Onofre. Gostou, gostou? Você construiu uma casa de cabeça para baixo? Tudo veio em estalo em plena madrugada, pensei. Porque não construí uma casa onde a lâmpada fica no chão e as plantas ficam no teto. E o que que o Geni achou dessa história? Sabe o que eu não sei? Mas acho que ela gostou, não falou nada. Agora repare no que eu fiz com a cadeira de balanço. Vixe, está grudada no teto. Não é fantástico? Mas você não vai poder balançar desse jeito. É, eu não tinha pensado nisso. Mas não ficou ótimo? Enquanto isso, dentro da casa de ponta cabeça estão Geni, a mulher do Onofre e a amiga dela, Leontina. Se eu gostei dessa casa maluca do Onofre, gostei mais ou menos, né? O difícil é regar as plantas porque a água toda cai na minha cabeça. Mais café, Leontina? Obrigada, Geni. Mas estou evitando o café. Estou fazendo uma dieta que evita doces, salgados e café. E por quê? Já sei, para arrumar marido, né? Eu não preciso de marido. Como não? Você está encalhada há muito tempo, minha amiga. Eu até estou perdendo as esperanças de ver você entrando na igreja sendo a noiva, em vez da dama de honra. Eu não ligo para isso, Geni. Ah, mas eu tenho a solução para você deixar de ser encalhada. Mas o quê? Você se lembra daquele amigo do Onofre, o Ediberto? O do Partido Liberal Conservador? Não, do Conservador Liberal. O homem é um partidão, Leontina. Inclusive vai se candidatar a prefeito de Temislândia. Ah, é? Você já imaginou desencalhar e de repente virar a primeira dama? Geni, trouxe visita. E a casa é de cabeça para baixo, por dentro também, é? Exatamente. Ediberto, vejo que você já reparou na nossa casa maluca. Maluca nada, Dom Anjani. Essa casa é um milagre da engenharia e da arquitetura. O seu marido aqui é um gênio. O que é isso? O que é isso? Se você diz. Bom, agora eu quero que você conheça a minha amiga Leontina. Muito prazer, senhora. Senhorita, a Leontina está solteira, Ediberto, igualzinha a você. Ah, quer dizer que a senhorita Leontina é como eu. Uma solteirona convicta. Uma encalhada convicta. Segundo a Geni, né? Leontina! A Leontina é muito ligada à política, sabe, Ediberto? Inclusive disse que está faltando na nossa cidade um prefeito como você, que se preocupe com os interesses do povo. Então eu vejo que a senhorita Leontina é uma mulher com juízo. Porque a minha plataforma de campanha é combater a roubalheira. A depauperação da administração pública. Bravo, muito bem. Apoiado! Porque um político precisa, antes de mais nada, limpar a sujeira que se esconde nas repartições, na burocracia estatal. E claro, cuidar do povo. Exatamente! Cuidar do povo! Está certíssimo, compadre. Mesmo você sendo de outro partido, fique certo que o meu voto já é seu. E eu gostaria de apresentar para vocês, em primeira mão, a minha primeira atividade, se eleito for. Hum, o que é isso? Essa é a planta do maior empreendimento que Temislândia já usou ver. Um grande viaduto que vai ligar a nossa cidade, a Minervópolis. Mas que obra magnífica! Ei, mas e a saúde, a educação? Fique quieta, Leontina, que a gente está apreciando essa maravilha da engenharia. Minervópolis vai morrer de inveja com esse viaduto. Vai querer construir outro igual só para competir com o nosso. Não é fantástico? Ah, espera aí um pouco, compadre. Por essa planta aqui, esse viaduto passa exatamente onde está a minha casa. Uai, ah é? Deixa eu ver. É mesmo, ele passa bem em cima da minha casa. Progresso é progresso, não é mesmo? Não podemos evitar o progresso. O que você está querendo dizer? Que vai construir um viaduto, mesmo que tenha que derrubar a minha casa. A gente transfere a casa mais para a direita, mais para a esquerda e fica tudo acertado, meu amigo. Mas para a direita escambal, que isso parece coisa lá da canção do seu partido conservador liberal. Querem enterrar a oposição de qualquer jeito, nem que tenham que construir um viaduto em cima. Onofre, você não está sendo razoado. Você está colocando os seus interesses acima dos interesses de toda a população. E desde quando nossa população precisa de um viaduto gigante? E um viaduto em cima da minha casinha invertida que eu construí com tanto afinco? Eu já falei, Onofre. Com esse viaduto, a cidade terá mais emprego, mais comércio, mais indústria... E mais uma centena de desalojados feito erros. Edibel, se você não reconsiderar, nossa amizade acaba por aqui. Não há o que reconsiderar. Progresso é progresso. Então ponha-se fora da minha casa que você não é mais bem-vindo. E Ediberto deixa a casa do ex-amigo completamente transtornado. Mais transtornado ainda ficou Onofre. Onde já se viu? Queria derrubar minha casinha invertida que eu tive tanto trabalho pra construir. Até que seria uma boa com o trabalho que eu tenho pra varrer o teto. O que foi mesmo, Geni. Tá fazendo pouco caso de nossa casa, é? Não, Onofre, de maneira alguma. Mas vamos ao real problema nessa história toda. A Leontina, coitada. Ei, o que é que tem eu? Vai ficar sem marido. Ah, é? Ediberto era o partido perfeito pra você, Leontina. Um candidato a prefeito, um líder. Um traíra, isso sim. Vou pedir pra você votar, vou pedir pra você votar. No Ediberto, pra vida mudar. Povo de Temislândia, essa situação não pode ficar como está. Onde está a dignidade dessa gente? Na nossa cidade todos os valores estão invertidos. Tem até casa por aí que está de cabeça pra baixo. E o progresso, onde fica nessa história? Esqueçam as falsas promessas do Partido Liberal Conservador. E votem no Partido Conservador Liberal. Votem em Ediberto Batista para prefeito. Vote certo. Vote Ediberto. Olha lá que coisa. O Ediberto contratou até carro de som pra fazer propaganda. Partidão, hein, Leontina? Você ficou surda, Geni. Ele está falando mal é da nossa casa. E ainda por cima falou que o meu partido tem falsas promessas. Isso não pode ser crime eleitoral. Então denuncia ele pra justiça eleitoral. Vou fazer algo muito melhor que isso. O que está vindo nessa cabecinha, hein, Onofre? Não vai resolver inverter o nosso carro também. Pode ficar tranquila que eu vou reverter. Reverter essa briga que eu tive com o Ediberto na maior campanha eleitoral que já se viu. Então vocês vão fazer as pazes? Ouviu isso, Leontina? Não delira, Geni. Não delira. Vou me candidatar a prefeito dessa cidade. Prefeito, Onofre. Prefeito. O Partido Liberal Conservador precisa de um candidato forte pra derrotar as loucuras de Ediberto. Construir um viaduto gigante. Onde vamos chegar com isso? Vamos chegar a Minervópolis. Não é esse o objetivo? Sim. Mas com a minha plataforma de governo chegaremos ainda mais rápido. Que plataforma? Se eleito for, Temislândia será a primeira cidade do mundo a ter um trem-foguete. Trem-foguete? Já oficializei minha candidatura, Geni. Agora, ninguém segura meu trem-foguete. Mas, Onofre, desculpe eu me meter. Mas não seria melhor você propor alguma coisa de que a cidade realmente esteja precisando? Ah, como que, hein, Leontina? Como mais hospitais, luz elétrica, saneamento básico. Tem dia que a água da minha casa não presta nem pra lavar chiqueiro. Leontina, em vez de ficar pensando nessas bobagens, você deveria estar se preocupando em fisgar o marido. Mas eu não... Parem, vocês duas, que acabei de terminar o projeto do meu trem-foguete. Ah! Ah! Todas essas casas aqui do mapa vão para o espaço para dar lugar à maior maravilha urbana que Tamislândia já viu. Mas essa casinha aqui, Onofre, é do... Do nosso amado candidato a prefeito, Ediberto Batista. Ele não quer derrubar a nossa casa? Pois veja o que vai acontecer com a casinha dele. Ediberto! Que história é essa de derrubar a minha casa para construir um trem-foguete, seu lunático? Você não quer demolir a minha casa para construir um viaduto? Paguei na mesma moeda. Mas o meu projeto tem cunho social. Cunho social? Que cunho social? Você quer embalsar o dinheiro da licitação que eu sei. Ah, é? Só que todos estão comentando sobre a ajuda de custo da sua campanha eleitoral, sabia? Milhares de reais de uma empresa de fraudadores fiscais. Isso é abuso de poder econômico. Isso é crime eleitoral. Cale a boca que você não sabe de nada, seu traíra. Você vai ver o que eu vou fazer. Isso não vai ficar assim. Vai embora, perdedor. Depois que eu vencer essa eleição, você vai ter que morar debaixo de um viaduto para ver como é bom para tosse. Não é só a sua casa que é de cabeça para baixo. A sua cabeça também sofre do mesmo mal. Passar bem, senhoras. Você viu, Leontina? Acho que o Ediberto gosta de você. Ele só disse passar bem, senhoras. E ainda ofendeu o Onofre. Ah, mas deu uma piscada que eu percebi. Acho que você está de volta no páreo, amiga. Parem de trolaló vocês duas, que eu preciso pensar na minha campanha. A propósito, que história é essa de doação de milhares de reais de uma empresa de fraudadores fiscais? Isso é um delírio daquele traíra. Eu só recebi um dinheirinho de um empresário amigo meu para imprimir um santinho. E que empresário amigo seu é esse? É, você não conhece, não. Não é aquele mesmo empresário que tem uma construtora de trem-foguete? Com coincidência, é aquele mesmo. Onofre, cuidado onde você está pisando. Olha o crime eleitoral, homem. Ih, Germi, olha lá a nossa plantinha. Está precisando regar, hein? Maldita ideia essa sua de construir uma casa de cabeça para baixo, Onofre. Agora eu vou ter que usar a escada para regar as plantas. Depois de despistar as perguntas embaraçosas da mulher, Onofre recebe o Jornal do Dia. E as notícias não são nada abonadoras. Geni, você viu a capa do jornal? O que foi? Só um completo idiota construiria uma casa de cabeça para baixo, diz o candidato Edberto Batista sobre Onofre e Bernardes. É uma entrevista com aquele pilantra. E ele me esculacha do começo ao fim. Agora ele foi longe de nós. É, fora ter chamado você de idiota, eu tenho que concordar com ele. O dinheiro que você recebeu desse empresário construtor de trem-foguete não me parece muito limpo, Onofre. Leontina? Mas é verdade, Geni. E acho que vocês deveriam pensar no bem da população, em vez de ficar trocando farpa sem parar, né? Essa mulher não passa de uma encalhada de uma fofoqueira de salão. Não, Onofre. A Leontina está desse jeito porque o futuro marido dela, o Edberto, é o seu inimigo político. Não é nada disso, Geni. Eu não falo por despeito. Falo por achar que essa briguinha besta de amigos pode acabar com a nossa cidade. Se um quer construir um imenso viaduto e o outro um trem-foguete, daqui a pouco eu vou ser obrigada a morar na lua para conseguir viver bem. Você não entende nada de política, Leontina? Acho que entendo mais do que você. Ah, é? É. Então, por que você não se candidata à prefeitura? Sabe que não é uma má ideia? Quero ver alguém votar em você. Mas, Leontina, você não é filiada a nenhum partido. Aliás, não é filiada nem casada com partido nenhum. Não passa de uma encalhada. Gata, sou filiada, sim, senhor, ao Partido da Moralização Nacional. Tenho carteirinha e tudo mais. Ah, então nós veremos no próximo debate. Quero só ver. E chega o dia do grande debate entre os prefeituráveis de Temislândia. Pelo Partido Conservador Liberal está Edberto, que prometeu construir um imenso viaduto para ligar a cidade a Minervópolis. Pelo Partido Liberal Conservador está Onofre, que tem como plataforma a construção de um trem-foguete ligando as duas cidades. E, por último, está Leontina, a amiga de Geni, mulher de Onofre. Ela preferiu apoiar a saúde, a educação e o saneamento básico. Na última pesquisa, os três candidatos apareceram empatados. E vamos, com este debate, saber o que cada um tem a dizer. Com a palavra, Edberto Batista. Minha plataforma se resume a uma só palavra, progresso. A nossa cidade vai testemunhar a construção do maior viaduto do mundo. É bom mesmo o viaduto ser muito grande, porque a quantidade de gente que vai morar debaixo dele vai ser tão grande quanto. Você quer desabrigar famílias trabalhadoras para construir um mamute horrível. A minha plataforma, sim, é o verdadeiro progresso, o trem-foguete. Que vai ser construído pela mesma empresa que te deu rios de dinheiro, seu pilantra. E ainda por cima, minha casa vai ser derrubada para realizar seu delírio. Você não sabe o que está falando. Fica apenas me caluniando nos jornais. O senhor não passa de um masmo. E você não passa de um maluco que constrói casas de ponta cabeça igual o que acontece na sua cabeça. Bobalhão. Jato Nildo. É que é crefe. Fubequento. Chega, meus senhores. Isso aqui é um debate sério. Falou, hein, Gaiá? A nossa cidade precisa de alguém que zele por ela. Vocês dois só sabem trocar ofensas. Ah, foi esse daí que começou querendo derrubar minha casa. É você que quer derrubar isso. E o debate foi por água abaixo. Chega finalmente a véspera da eleição. Vamos até a casa de Onofre e Geni. Onofre, que ônibus são esses estacionados na frente da nossa casa? Haha, chegaram os meus eleitores. Você transportou esse monte de gente só para votar em você? Ora, eu precisava usar meus meios para vencer essa eleição, não é? O Edivaldo já deu não sei quanta geladeira para um monte de gente. Eu precisava correr atrás do prejuízo, mas isso é ilegal, Onofre. E onde eles vão dormir? No ônibus, ora. Eu estou transportando esse pessoal na véspera para garantir logo os meus votinhos. Mas isso não está certo. E você acha que eu vou deixar aquelezinho mequetrefe ganhar essa parada? E então, Geni toma uma decisão bombástica. Ela vai até um posto da promotoria eleitoral de Temislândia e denuncia Onofre e Edberto por todos os crimes eleitorais cometidos. A candidatura deles é caçada e eles ficam inelegíveis pelos próximos três anos. Ainda bem. Já a Leontina, a candidata única, se torna a mais nova prefeita da cidade. Viva a prefeita Leontina! Viva! Viva! E Geni se tornou a assessora direta da nova prefeita. Minha amiga, agora que você é prefeita não vai faltar homem para casar com você. Geni, antes de pensar em casamento, preciso pensar nos problemas da cidade, no saneamento básico, na construção de mais escolas, né? Falando em escola, tem um professor ali que eu acho que piscou para você. Que isso, Geni? Aquilo lá é um cisco no olho dele. Que cisco o quê? Ele piscou e ainda mandou um beijinho que eu estou de prova. Já falei que era um cisco. Não era cisco não. Você acha que o novo... Era um cisco sim. Presta atenção. Imagina, o cara acabou de me olhar. É verdade. A nossa história termina por aqui. Fique de olho no seu candidato. Se ele fizer campanha contra a cidadania, denuncie a justiça eleitoral. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana. De Boca na Urna. Roteiro, Guilherme Macedo. Direção, Viviane Anag. Edição e sonoplastia, Marcos Tavares. Participaram deste episódio Adriano Oliveira. Leia Paula. Odete Rocha. Madeleine Lasco. Tomás Menezes e William Galvão. Justiça em cena. Produção, Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. Obrigado.